Geral, assuntos do dia a dia com qualidade pra você A Marcha para Jesus 2012 tem uma parceria com o DETRAN por um trânsito cheio de vida É uma parceria muito importante porque nós temos um trânsito conhecido como um trânsito de morte e de violência Marcha para Jesus é Jesus que veio para trazer vida Então não combina um trânsito violento cheio de morte com Jesus Então nós estamos aqui para orar, para pedir a bênção de Deus sobre nossa cidade E além disso, conscientizar cada evangélico que está aqui Que é a ação de cada um de nós é quem muda o trânsito O tema da Marcha para Jesus este ano é todos juntos pelo trânsito cheio de vida Então melhor que esse grande evento hoje aqui que é a Marcha para Jesus É dar um grito em prol de vida no trânsito O DETRAN tem essa grande parceria com todos os líderes religiosos do estado de Mato Grosso do Sul E daí fizemos uma reunião com a comissão da Marcha para Jesus E o DETRAN com essa grande parceria está conclamando os jovens, a população em geral Para mantermos vivos no trânsito Então o tema da Marcha para Jesus este ano é todos juntos pelo trânsito cheio de vida Jesus, o DETRAN com essa grande parceria está concluindo o trânsito cheio de vida Jesus, o meu filho pela vida e pela mão Jesus, todo em feixe todo esse vazio Jesus, era a morte enquanto tira o que você precisa É uma bênção e é uma honra muito grande Porque hoje nós estamos aqui reunidos como igreja Em um só corpo, sem denominações, placa de igreja E é muito bom ver o povo de Deus reunido Marchando junto rumo ao mesmo propósito Contra a violência no trânsito E declarando que a nossa cidade de Campo Grande é de Jesus A praça do rádio está lotada de fiéis para a marcha de Jesus Laura do Amaral para o H News, a sua TV na web Geral, assuntos do dia a dia Com qualidade pra você